Boa noite, família. Essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais, queridos. Não se esqueçam de deixar seus nomes para as intercessões, se inscrever no meu canal e compartilhar esta reza com seus entes queridos. Que a luz divina ilumine o seu caminho hoje e sempre. Orar diariamente pela família é uma forma de nutrir e fortalecer os laços entre seus membros, além de oferecer proteção e bênçãos divinas para todos. Através da oração, podemos expressar nosso amor e gratidão por aqueles que amamos e pedir a Deus que nos ajude a superar os desafios e dificuldades da vida juntos. Além disso, a oração pode ser uma fonte de conforto e esperança em momentos difíceis, nos lembrando que não estamos sozinhos e que sempre podemos contar com o amor e a proteção de Deus e de nossa família. Nesse momento, reserve a sua água da noite e vamos rezar. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja, para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de Mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga. Mãe, Nossa Mãe, Senhora do Amor, Mãe dos mil nomes. Nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita sois vós. Legenda Adriana Zanotto